Música Oi, princesa e bonitos! Tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui pra nossa Semana Misteriosa Mas antes de começar o vídeo, a mesma coisa de sempre Já dá aquele like pra mim Se inscreve aqui embaixo se você ainda não tá inscrito A playlist completa tá na descrição Minhas redes sociais eu vou deixar aí na tela pra vocês me acompanharem por lá também E agora, bora começar o caso de hoje Elizabeth Smart nasceu no dia 3 de novembro de 1987 Em Salt Lake City, em Utah, nos Estados Unidos Ela nasceu em uma família mormon E os seus pais, Ed Smart e Lois Smart Tinham mais cinco filhos além dela Durante a sua infância, Elizabeth sempre foi super querida Uma menina muito esperta e até meio tímida Ela tocava harpa desde os cinco anos de idade E praticava por horas, todos os dias E amava música Ela se apresentava tocando harpa na igreja, em casamentos Além disso, ela também praticava corrida e tava treinando muito pra conseguir competir Ela estudava na Bryan Intermediate School E era conhecida por ser uma estudante muito inteligente E a Elizabeth vivia uma vida normal como qualquer outro adolescente Ela sempre se deu muito bem com sua família, com seus irmãos E com as outras crianças e adolescentes da escola Sempre se deu bem, então ela era uma menina comum Até que no dia 4 de junho de 2002 Era mais um dia comum como qualquer outro A Elizabeth dividia quarto com uma das suas irmãs mais novas A Mary Catherine, ela tinha nove anos de idade E na época desse caso, a Elizabeth tinha 14 Como eu disse, era um dia comum Então, durante a noite, ela conversou com a mãe dela A mãe dela deu boa noite pra ela e pra irmã E todo mundo foi dormir tranquilamente Até que às duas da manhã, a Elizabeth acordou Sentindo um objeto gelado e pontiagudo No seu pescoço, pressionando o pescoço dela Como ela tinha acabado de acordar Ela ainda não estava entendendo o que estava acontecendo Até que ela percebeu a figura de um homem parado bem na frente dela E aí esse homem falou pra ela bem baixinho Eu tenho uma faca aqui na sua garganta Então não grite, não fale nada Se você fizer qualquer coisa, eu vou matar você e toda a sua família Então levante agora e venha comigo, me acompanhe Sem fazer barulho algum Como ela ficou apavorada, obviamente, ficou com medo Ela obedeceu, ficou em silêncio Foi acompanhando esse homem E ele foi levando ela pela casa Até chegar na porta da entrada E os dois saíram da casa Tudo isso sem fazer barulho algum Pra que ninguém acordasse A irmã da Elizabeth, que dormia no mesmo quarto que ela Acordou na mesma hora que esse homem entrou no quarto E ela ouviu tudo que ele disse E como ela ficou com muito medo Ela fingiu que ela estava dormindo Pra que ele não percebesse Que ela estava vendo tudo que estava acontecendo Então ela ouviu e viu tudo E ficou em silêncio, fingiu dormir Ficou quieta, esperando o momento que ela se sentisse segura Depois que eles saíram da casa Ele ficou conduzindo a Elizabeth pelo bairro Eles foram caminhando Ela não sabia pra onde ele estava levando ela E quando ela finalmente conseguiu olhar pra cara do sequestrador Ela percebeu que ela conhecia ele Sete meses antes do sequestro A Elizabeth estava com a mãe dela no centro da cidade Elas estavam passeando Até que as duas viram um sem teto pedindo esmola E a mãe dela ficou com dó e deu um dinheiro pra ele E aí esse sem teto falou pra ela Que o nome dele era Emmanuel E que ele não tinha trabalho, não tinha nada Então se tivesse qualquer serviço de casa Qualquer reparo que precisasse fazer na casa dela Se ela precisasse, ele poderia fazer Aí ela disse que ia conversar com o marido E que se precisasse, ele mesmo ia conversar com ele E ele poderia ir até a casa fazer esses serviços Até que um tempo depois eles precisaram De alguns serviços na casa Então ele foi contratado Ficou uns dias na casa realizando esses serviços E a Elizabeth percebeu que era o mesmo homem Que fez esses serviços na casa dela Era o seu sequestrador Então assim, ela nunca ia imaginar Que um homem que precisava de ajuda E que a família dela ajudou Ia fazer isso com ela Então na hora, por um lado ela sabia Que conhecia aquela pessoa E por outro ela não conseguia acreditar No que ela estava passando Eles estavam andando pra um lugar Que ela não sabia qual era E já fazia muito tempo que eles estavam andando Até que um carro da polícia Começou a passar por uma rua bem próxima De onde eles estavam E aí o Emmanuel falou pra ela Que ela tinha que ficar em silêncio Que não era pra ela fazer nada Porque se ela gritasse Ou fizesse qualquer coisa Ele ia matar ela ali mesmo E também ia matar toda a família dela Então ela ficou em silêncio Achou melhor obedecer O carro da polícia passou super rápido por eles Era bem tarde Então eu achei pelo menos Que a polícia pararia Porque era de madrugada E tinha um homem e uma adolescente Uma pré-adolescente na rua Mas a polícia não parou Eles passaram reto E por um segundo ela imaginou Que já tinham dado falta dela Tinha mandado aquele carro Pra resgatar ela Mas eles nem pararam Depois ela começou a tentar convencer O sequestrador de não fazer nada com ela Porque ela conhecia ele Então ela disse Eles vão achar você Você vai ficar preso o resto da sua vida Então é melhor você Me devolver pra minha família Ou até falou pra ele assim Que se ele queria matar ela Era pra ele matar de uma vez Que ela não queria Que a família dela sofresse Ou que não encontrassem o corpo dela E pra todas essas coisas Que ela falava Ele respondia da forma A mais calma possível Dizendo que ninguém ia encontrar ela E muito menos ele E que ele não ia matar ela ainda Enquanto isso Lá na casa dela Depois que a irmã mais nova Mary percebeu Que eles já tinham saído de casa E que ela tava segura Ela correu pro quarto da mãe Tentou acordar a mãe dela E disse que Que a Elizabeth não tava lá A mãe dela demorou um bom tempo Pra perceber O que tava acontecendo Ela achou que a filha Tinha tido um pesadelo Então ela não deu muita bola Até que De tantas vezes Que a menina ficou falando Mil vezes que a irmã tinha sumido Ela acordou E achou que Sei lá A filha poderia estar no banheiro Ou na cozinha Tomando água Alguma coisa assim Então muito calmamente Ela começou a procurar Pela Elizabeth Até que ela percebeu Que ela realmente Não tava em lugar nenhum Da casa E quando ela se deu conta Do que aconteceu Imediatamente ela ligou Pra polícia Isso foi mais ou menos Às quatro da manhã Então já fazia um bom tempo Que o sequestrador Tinha levado a Elizabeth E depois de muito andar Por uns lugares Bem afastados De bairros Era... Eu não entendi direito Aonde era Mas era como se fosse Um lugar com muitas árvores Mais afastado E depois ia andar Por esse lugar Ele chegou Num lugar que tinha Tipo uma barraca De acampamento E era ali Que ele ia deixar ela Ali que ele queria chegar Então não tinha nem como Ela saber direito Aonde ela tava Porque era num lugar Mais afastado Chegando lá A Elizabeth percebeu Que eles não estavam sozinhos Tinha uma mulher Esperando por eles Essa mulher Quando eles chegaram Ela abraçou a Elizabeth Bem forte Tipo bem forte mesmo E ela descreveu esse abraço Como um sinal Como se essa mulher Estivesse dizendo pra ela Que os dois Estavam controlando a situação E que eram eles Que mandavam ali Que ela tinha que obedecer Essa mulher Atendia pelo nome De Exaba Eu nunca nem ouvi Um nome desse Porém esse não era O seu nome verdadeiro E Emmanuel Também não era O nome verdadeiro Do sequestrador Então logo depois Que eles chegaram No acampamento Ela mandou a Elizabeth Entrar dentro da barraca E ficar lá Quieta E depois de um tempo Ela entrou na barraca Com o sequestrador Os dois entraram Lá com a Elizabeth Quando estavam os três E aí os dois começaram A fazer uma cerimônia Religiosa Bizarra Que na verdade Era um casamento Que eles estavam fazendo Entre o sequestrador E a Elizabeth Ele agora dizia Que ela era sua esposa Que era a propriedade dele E que tudo que ele mandasse Tudo que ele dissesse Ela tinha que obedecer A Elizabeth nesse ponto Ela já estava bem desesperada Ela chorava muito E ela só queria Sair desse pesadelo Ela tinha só 14 anos E estava lá presa Com dois adultos E ela nem sabia O que eles planejavam O que eles queriam fazer Com ela Não tinha nem pra onde ela fugir O sequestrador dizia Que ele era um profeta E que a Elizabeth Tinha que passar Por uma série de coisas ruins Pra poder ser aceita E perdoada por Deus Então durante meses Ele obrigava ela A usar drogas Dava muita bebida alcoólica Pra ela Também estuprou ela Diversas vezes E durante o dia Ele deixava ela amarrada Em uma árvore Todos os dias Pra que ela não fugisse Às vezes ela ficava Por dias sem comer E o verdadeiro nome Do sequestrador É Brian Mitchell E da sequestradora É Wanda Barzy E o Brian se achava No poder de mandar Nas pessoas Ele sentia que ele tinha Autoridade não só Sobre a Elizabeth Como sobre a Wanda também Então ele mandava Nas duas 24 horas por dia Logo depois que a mãe Da Elizabeth percebeu Que ela tinha sumido E alertou a polícia Rapidamente as buscas Começaram Buscas enormes Por ela Não só os policiais Como toda a família Dela se mobilizou E todo mundo começou A sair Procurar ela Por qualquer lugar E gritavam pelo nome dela Em qualquer lugar Que parecesse um pouco suspeito Tanto gente Que isso pra mim Assim é bizarro Tipo o tio dela Decidiu ir procurar ela Em umas matas E eram bem Bem próximas Do local onde ela estava Só que pra chegar No acampamento Você tinha que ir Bem dentro da mata Pra poder achar E aí Ele não foi tão dentro Assim Então ele gritava Pelo nome dela E ela escutando lá Amarrado na árvore Sabia que era o tio dela Reconheceu a voz dele Só que Ela sabia que se ela gritasse O sequestrador ia matar ela E provavelmente Poderia fazer mal A sua família Já que ele conhecia Todo mundo Ele sabia onde eles moravam Então o tempo todo Ele ficava aterrorizando ela Com a ideia de que Se ela fizesse qualquer coisa Ele sabia onde todo mundo A família dela estava E ele ia matar todo mundo Então imagina você ser Uma adolescente de 14 anos E ouvir isso a cada segundo Que você não pode fazer nada Porque senão Todo mundo da sua família Vai morrer Então ela ouviu a voz Do tio dela Mas ela não pôde fazer nada E ele não foi tão a fundo assim Se ele tivesse ido um pouquinho mais Ele teria encontrado o acampamento E isso poucos dias depois Que ela foi sequestrada E o sequestrador tentava convencer A Elizabeth todo o tempo Que agora ela era a propriedade dele E que os pais dela Não estavam nem aí pra ela Que eles iam cansar De procurar por ela E iam esquecer que ela existia E que ia chegar um momento Que ninguém mais ia lembrar dela Então ele ficava falando isso Pra ela o tempo todo Mas a verdade é Que a família nunca parou De procurar por ela Lá nos Estados Unidos Eles levam isso muito a sério Então em pouco tempo Já tem foto de crianças Desaparecidas em jornais Na TV, no rádio E também tem o Amber Alert Também Então em pouco tempo Muita gente já estava sabendo Que tinha uma adolescente Que estava sumida E que tinha sido sequestrada A verdade é que eles Nunca pararam de procurar por ela Então ela viveu Por vários meses Sendo ameaçada todo dia Sendo obrigada a fazer Um monte de coisa Senão ela era ameaçada de morte E ela disse que ela Simplesmente entrou Em modo sobrevivência Porque ela sabia Que em algum momento Que ele ia acabar Ela acreditava muito Que ela ia conseguir escapar Então ela precisava sobreviver Ela precisava dar um jeito De conseguir sobreviver A tudo aquilo Que ela estava passando Até que no dia 24 de julho Do mesmo ano O Brian falou pra ela Que ela e a Wanda Não eram suficientes pra ele Que ele precisava De uma terceira esposa E ele disse que Não era uma esposa qualquer Que ele queria Ele queria A prima da Elisabeth Que se chamava Olivia Ele disse que ia até a casa dela E ia sequestrar ela também Inclusive no mesmo dia Que ele falou isso pra Elisabeth Ele foi até a casa da prima dela Tentou sequestrar ela Mas no momento que ele chegou Na entrada da casa Tinham pessoas acordadas na casa E então ele estava se preparando Pra conseguir entrar Era de madrugada E aí uma pessoa ouviu barulho E acendeu a luz E aí nesse mesmo momento Ele saiu correndo Pra que não pegassem ele Então ele não conseguiu Sequestrar a prima dela também Ainda bem O Brian deixava as duas Saírem do acampamento Pouquíssimas vezes Era sempre ele que saía E a Wanda obedecia Absolutamente tudo Que ele mandava Então Da mesma forma Que a Elisabeth Tinha que obedecer tudo A Wanda obedecia também Só que ela é uma pessoa adulta E às vezes ficavam só as duas lá E ela poderia sim ter Pegado a Elisabeth e fugido Ter feito alguma coisa Mas ela escolheu não fazer nada Em algumas ocasiões Ele deixou as duas Saírem do acampamento Com ele Só que ele colocava Umas roupas bizarras Nelas assim Tipo chapéu Peruca Lenço no rosto Fazia assim Tipo montava Toda uma roupa Que ninguém conseguisse Reconhecer Nenhuma delas Principalmente a Elisabeth Porque tinha foto dela Pra tudo quanto é lado Então se alguém visse Provavelmente iria reconhecer ela Então ele colocava lenço No rosto delas Isso dava pra ver o olho Então dessa forma Ele achava que ninguém Nunca ia reconhecer Então nas suas poucas ocasiões Que saíram os três Do acampamento As duas obedeceram ele E não fizeram nada Não avisaram ninguém E permaneceram ali Obedecendo por medo O inverno tava chegando E ia ficar bem difícil Conseguir sobreviver Naquele acampamento Porque ia ficar muito frio Então o Brian decidiu Que os três iriam Pra Califórnia E antes dessa viagem Teve um dia aleatório Que ele falou Não, hoje eu quero ir Na biblioteca municipal Porque eu quero ler Vários livros Vai saber, né O que passa na cabeça da pessoa Levou as duas junto Com disfarces Como sempre Ele sempre deixava elas Totalmente disfarçadas E aí tinha uma pessoa Na biblioteca Que conseguiu reconhecer A Elizabeth Mesmo só olhando Um pedacinho do rosto dela Reconheceu Não fez nada na hora Pra ninguém perceber E ligou pra polícia Em poucos minutos A polícia tava lá E foi direto Falar com a Elizabeth E aí a polícia chegou Direto nela E perguntou Você é Elizabeth Smart E ela ficou Completamente em choque Porque o sequestrador Tava do lado dela Então ela não sabia Se ela falava que sim Se ela falava que não Ela também contou Que vários momentos Ela ficou imaginando Que eles podiam Não acreditar nela Ou olhar assim pra ela Depois e achar assim Ah, não é Ela só é parecida Vai saber o que O sequestrador faria com ela Então ela ficou Em estado de choque E antes mesmo Que ela conseguisse responder Eles mandaram ela Tirar o lenço Que cobria o rosto Só que aí Foi tudo muito rápido O Brian já interviu E disse Não, ela é minha filha Ela usa esse lenço Por conta da religião Ela não pode tirar o lenço E conseguiu convencer Os policiais Que ah, então beleza Foram embora E mais tarde Os policiais falaram Que todos eles fingiram Muito bem Que não tinha nada acontecendo Porque ela Pareceu muito calma Ou pelo menos Tentou parecer muito calma E aí eles acabaram Acreditando no Brian Depois que aconteceu isso Já faziam três meses De sequestro Os três viajaram Pra San Diego E durante esses três Primeiros meses De sequestro A irmã dela A Mary Sempre tentava Lembrar de qualquer coisa Que ajudasse a polícia A localizar esse sequestrador Ela tentava pensar Na voz dele Que por algum motivo Ela sentia que ela conhecia Aquela voz Ela tentava De todas as formas Lembrar e não conseguia Lembrar de nada Que pudesse Identificar quem era esse homem Até que um dia Ela tava conversando Com o pai E lá tava ele Tentando relembrar Tudo que aconteceu Naquele dia Pra ver se alguma coisa Que ela deixou escapar Surgia E durante No meio da conversa Parece que deu um estalo Assim Ela lembrou Quem era aquele homem Na hora ela falou Pai O homem que sequestrou A minha irmã Era o sem teto Que veio trabalhar Aqui em casa Algumas vezes Então eles correram Pra polícia Contaram pra ele Só que tipo assim Já tinham algumas pessoas Possíveis sequestradores Que a polícia achava Que poderiam ter pego A Elizabeth E eles estavam Usando todos Os seus esforços Pra encontrar essas pessoas Então quando eles chegaram Falando de uma terceira Quarta Quinta pessoa Eles já não deram Muita bola Principalmente por Se tratar de uma criança De nove anos Que tava dando aquela informação Eles queriam fazer um retrato falado E poder colocar em TV Em jornal E a polícia não deixou Falaram que isso ia atrapalhar Que eles já estavam fazendo buscas E que eles não iam usar aquilo E aí foi passando mais alguns meses E nada Da polícia Encontrar nenhuma informação nova Sobre o caso Até que eles decidiram Voltar atrás E ouvir aquela criança De nove anos E fazer o retrato falado Desse homem Que a família inteira conhecia E que ela conseguiu lembrar Que era ele Que tinha sequestrado A sua irmã Então fizeram um retrato falado Que saiu em todos os lugares Todos os veículos da imprensa Tavam lá colocando a cara dele Nos jornais E em pouco tempo Ele se tornou um dos criminosos Mais procurados do país Lá em San Diego Eles fizeram acampamento Em um outro lugar Sempre eles procuravam lugares Mais afastados E aí O Brian sempre ia atrás De comida De roubar Pra ter dinheiro E aí um dia Ele tentou roubar uma igreja Só que ele foi pego E ficou sete dias preso E durante esses sete dias A Wanda Tava só ela E a Elizabeth Em nenhum momento Ela pensou em fugir Em nenhum momento Ela pensou em libertar Aquela adolescente De volta pros pais Ela não fez absolutamente nada Ela ficou esperando Por ele Pra ele voltar E a Elizabeth Era uma adolescente Então eu acho super entendível Ver o lado dela De ter muito medo De fazer qualquer coisa Porque Ela tinha medo Que ele machucasse Qualquer pessoa da família dela Então era sempre isso Que ela tinha em mente Quando ela tinha a chance De fazer qualquer coisa Agora a Wanda Foi bem difícil Achar qualquer coisa Sobre a vida dela Mas durante todas Essas oportunidades Ela como uma pessoa adulta Era quem tinha que fazer Alguma coisa Na minha opinião E ela nunca fez nada A Elizabeth sempre ficava Amarrada e presa A lugares pra não fugir E a Wanda Eu não sei se ela também Era presa ou não Eu acredito que não Mas ela obedecia tudo Cooperava com tudo Que ele dizia Então se ele falou Tá falado E ela sempre obedecia tudo E aí depois de sete dias O Brian foi solto Então ele volta Pro acampamento Lá tava a Wanda Esperando por ele E aí agora ele disse Que eles vão voltar Pra South Lake Então lá vão eles de novo E dessa vez Ele decidiu fazer a viagem A maior parte dela andando Da outra vez eles foram De ônibus E agora ele queria ir andando Até que no dia 12 de março De 2003 Então já era no ano seguinte Depois de nove meses De sequestro Eles foram no Walmart Porque eles iam comprar Umas comidas por lá E aí uma das funcionárias Do supermercado Do Walmart Conseguiu reconhecer a Elizabeth Ela foi bem assim Na dela Ligou pra polícia Pra que eles não percebessem E a polícia chegou Tipo em questão de segundos Tipo milhões de viaturas Em volta de todo o supermercado Então os policiais Entram no supermercado Cercam os três E na mesma hora Que eles olham pra eles Eles mandam As mulheres tirarem As vendas Aqueles lenços Que estavam tampando O rosto delas Na mesma hora Que a Elizabeth Tira ainda com medo Ela sempre tinha muito medo Que acontecesse qualquer coisa Eles percebem que sim Que era ela Pegam ela Levam pra delegacia Prendem os outros dois E no mesmo dia Na mesma hora Eles já ligam pra família Dizendo que encontraram A filha deles Então imagina gente Pra eles deve ter sido Assim O melhor momento De todos O reencontro De todos eles Então a Elizabeth Voltou pra casa E agora finalmente Ela podia ser uma Adolescente normal Retomar a vida dela Ela contou Que a mãe dela Disse pra ela Que ela perdeu nove meses Da vida dela Que ela nunca vai conseguir Voltar atrás Que ela nunca vai conseguir Recuperar esses nove meses Mas que ela tem Uma vida inteira pela frente E que esses nove meses Depois de um tempo Não vão ser nada Pra tudo que ela vai viver E pro quanto ela vai ser feliz Então aos poucos Ela foi retomando As atividades que ela fazia Voltou pra escola E pouco a pouco Ela foi voltando A ser ela mesma Brian foi sentenciada A prisão perpétua Por sequestro E Wanda foi sentenciada A 15 anos de prisão Por ter participado do crime Semanas depois Elizabeth e seus pais Visitaram um acampamento Onde todo o horror Aconteceu E ela disse Que se sentiu ótima Se sentiu livre E ela sabia Que todo aquele pesadelo Que ela viveu Tinha finalmente acabado E que agora Tudo ia ficar bem Então ela voltou Pra escola Retomou suas atividades Favoritas Depois de se formar No ensino médio Em 2006 Ela se matriculou Na universidade Bragham Young Pra estudar O seu desempenho musical Ela deu várias entrevistas E em todas Essas entrevistas Sempre tinha um repórter Que perguntava O porquê Dessas poucas ocasiões Que elas conseguiram Sair do acampamento Por que ela não gritava Por que ela não pedia ajuda Por que ela não fazia nada Isso me lembra muito O caso Natasha Campuch Que eu já contei aqui também E perguntava a mesma coisa Pra ela E eu acho que Como a gente é uma pessoa Que nunca viveu nada disso A gente não sabe como é Ser aterrorizado 24 horas por dia Que se você fizer qualquer coisinha Você vai morrer E a sua família também Então eu acho que Ninguém pode julgar As vítimas Por não ter feito isso Ou não ter feito aquilo Porque a gente não sabe O que elas estão passando Naquele momento E foi exatamente isso Que ela sempre disse Nas entrevistas A Elizabeth se tornou ativista Em nome de sobreviventes De sequestros E crianças Vítimas de violência E abuso sexual Smart também ajudou A criar o manual De 2008 Do Departamento de Justiça Dos Estados Unidos Pra sequestrar sobreviventes Se você não está sozinho A jornada do rápido Ao empoderamento Em 2009 Ela foi pra Paris E lá ela conheceu O seu companheiro Missionário Matthew Gilmore Natural da Escócia Os dois casaram No Havaí Em fevereiro de 2012 E hoje Eles têm dois filhos juntos E o Matthew Quando conheceu a Elizabeth Ele nem sabia Da história do sequestro Ele não sabia de nada E depois que ele soube Da história Ele viu o quanto Ela era uma mulher super forte Por ter superado Tudo que aconteceu com ela Em 2011 Ela começou a fundação Elizabeth Smart Que visa capacitar as crianças E fornecer recursos E apoio ao trauma Para vítimas e famílias Naquele ano Ela também foi nomeada Correspondente Especial Da ABC News Pra informar sobre Pessoas desaparecidas E casos de sequestro De crianças Em 2013 Ela lançou um livro Intitulado My Story Contando toda a sua história Durante o sequestro E como ela superou tudo Então gente Esse foi o caso de hoje Eu espero muito Que vocês tenham gostado Se você gostou Dá bastante like Pra mim aqui embaixo Se inscreve no canal Se você ainda não está inscrito Não esquece de me acompanhar Lá nas redes sociais E não esquece também Que essa semana Temos vídeos todos os dias Então se você perdeu algum vídeo Volta lá no canal Que tem vários já Essa semana E é isso gente Eu fico muito feliz Quando eu conto um caso Que tem um final feliz Então é isso E eu vejo vocês amanhã E eu vejo vocês E eu vejo vocês